Muito bom dia a todos, começando mais um vídeo no canal, hoje sábado, dia 1º de maio, feriado e a cidade aqui em Cabo Frio está lotada, é isso mesmo, muito, muito, muito turista você que ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, porque todo dia tem vídeo novo trazendo informações, trazendo a beleza natural de Cabo Frio para vocês a gente já vai estar dando um passeio aí na praia para estar mostrando outros pontos onde está bem cheio também, mesmo agora caindo uma garoa ou para outros um chuvisco a praia continua bem cheia, bastante gente aí na praia, do forte aqui em Cabo Frio agora com 22 graus de temperatura, mas ainda assim o turista quer ficar na praia vamos ali para outro ponto, que a gente vai estar mostrando mais dessa praia maravilhosa e vocês vão estar sabendo o quanto as pessoas, o quanto na verdade as pessoas estão curtindo essa praia, estão aí em Cabo Frio, vamos lá? como vocês podem estar vendo aí, nessa área aqui, uma área mais com bastante banhista apesar desse tempo nublado, ainda assim a sensação térmica é bem alta, bastante calor e aqui ó, após 3 dias de trabalho, já está começando a tomar forma o trabalho aqui desse escutor que se vocês pegarem aí 2, 3 vídeos atrás, não estava nem próximo disso aí então ó, mais um vídeo aqui em Cabo Frio, mais um vídeo aqui na praia do forte para vocês não é inscrito ainda, já se inscreva, deixa o like, convida outras pessoas a estar se inscrevendo e ainda quero mostrar mais um ponto ali para vocês uma passeata que está tendo aqui em Cabo Frio na verdade é um protesto então pessoal, é isso aí, vai ficando para vocês aí mais um vídeo no canal não é inscrito, se inscreva, deixa o like e até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.